Música Olá, bom dia, em Manaus são 10 horas, eu sou Gabriela Moreno e o boletim em tempo desta quinta-feira já está no ar. Você usa óculos escuros? Eles são essenciais para a proteção dos olhos em dias de sol, mas é preciso cuidado. O acessório pode causar danos graves à visão se for adquirido sem receita médica. E se for comprado em local, sem autorização. Nossos repórteres foram às ruas e mostram o perigo por trás das lentes. Seu Nildo usa óculos há 25 anos. Hoje ele veio trocar as lentes. Passou pelo oftalmologista e escolheu uma ótica de confiança da família. Comprado em beira de rua, não. Eu vi o meu pai usar, ele comprava, botava e assim ele usava, mas eu nunca usei. Para quem for comprar óculos escuros, os cuidados são os mesmos. A dica são as lentes polarizadas, as chamadas antirreflexo. Então aqui na nossa região, por exemplo, as pessoas gostam no final de semana andar de lancha, ir para a praia. Então uma lente polarizada é mais indicada. Não há como negar que os óculos escuros ajudam a compor o visual. Mas o principal objetivo é proteger a vista dos raios solares. Mas alguns especialistas alertam que alguns produtos podem acabar prejudicando a visão. A prescrição de óculos é um ato médico e somente o oftalmologista pode fazer isso. Nas ruas de Manaus, é comum a venda do acessório nas esquinas. Alguns óculos escuros podem conter grau, para longe, por exemplo. Eu e o cinegrafista Daniel Barbosa fizemos testes clínicos. Daniel pode usar óculos escuros sem problemas. No meu caso, o médico Tufi Salim detectou um leve astigmatismo. Neste caso, o óculos de sol pode conter grau, o que acaba gerando um certo conforto ao usuário. Sem esse procedimento simples, mais importante, o uso de óculos de forma errada é um caminho para a cegueira. Você vai permitir que os raios infravermelho e ultravioleta no som sol, os raios solares, vão entrar em maior quantidade, em intensidade. E, estando mais aberto a pupila, vão entrar mais raios nocivos à retina e ao olho. Consequentemente, provocando no futuro a incidência maior de catarata e de outras doenças. O auditório, que estava sem utilização e só servia para depósito, foi reestruturado e inaugurado nesta quarta-feira. Agora o espaço vai ser usado para receber eventos do município. O local foi preparado para receber os eventos da prefeitura com mais comodidade. A ideia foi da presidente do Fundo Social de Solidariedade, Elizabeth Valeico. É destinado a grandes debates. Quando alguém quiser fazer, por exemplo, alguma audiência pública, ele estará às ordens. Ainda é só requisitar a nós, ele estará às ordens, para nós fazermos dele um serviço de utilidade pública à cidade de Manaus. Mas também nossos atos mais solenes, em vez de fazermos naquela sala apertada, ao lado do meu gabinete, ou de fazermos na sala apertada do Palácio Rio Branco, nós faremos aqui no auditório. O auditório recebeu o nome da educadora e mãe do prefeito Arthur Neto, Isabel do Carmo Ribeiro. Ela foi professora e diretora do Instituto de Educação do Amazonas. Na placa, além do nome da homenageada, falecida em 2006, também constam de todos os colaboradores envolvidos na obra. Um espaço que antes estava ocioso, se transformou em um auditório com capacidade para 400 pessoas. Arthur também assinou o decreto que cria a centralização de serviços compartilhados no município. O objetivo é promover a eficiência em gestão e redução em gastos públicos das secretarias para que sejam investidos em outras áreas da prefeitura. No dia 1º de janeiro, completam dois anos da maior rebelião do sistema prisional amazonense, quando mais de 50 presos foram mortos. E, mais uma vez, as autoridades estão em alerta, principalmente após a suspensão das visitas aos presos do Compage, que estaram em vigor desde o início deste mês. No dia 1º de janeiro de 2017, esse caseiro, que pediu para não ser identificado, levou um susto quando diversos homens apareceram no sítio dele. Eram presos que haviam fugido do Compage. Isso virou rotina a cada nova fuga. Passou muita gente por aqui, nós vimos eles aqui passando, mas, no caso dele, nós conversamos com ele, e no caso dele, ele ia embora, saindo daqui. Com a proximidade do ano novo, o medo volta à tona para quem mora próximo aos seis presídios instalados na BR-174. Desde o Réveillon de 2016 para 2017, quando houve o maior massacre no sistema prisional amazonense, é que a segurança nos presídios aumenta nessa época do ano. Aqui, a maior preocupação ainda é o Compage, que está com as visitas suspensas desde o dia 1º de dezembro, quando um agente penitenciário foi assassinado. Não se sabe ainda se as visitas vão ser liberadas para o Réveillon de 2018 para 2019. Há duas semanas, os agentes flagraram celulares sendo arremessados para dentro do presídio e, mais uma vez, foram punidos. Durante a revista, foi descoberto que uma cela tinha lá uma grade serrada, mas os internos foram recolhidos ao isolamento e serão aplicados apenas disciplinar neles. Na entrada do complexo de presídios, no quilômetro 8 da BR-174, quem visita os presos passa por uma triagem. Alimentos e objetos não autorizados são retidos. O acesso às unidades prisionais é restrito a pessoas autorizadas. O setor da construção civil espera um crescimento no número de empregos para o ano que vem. É que novos empreendimentos devem ser lançados aqui na capital, aquecendo a economia local. Segundo o vereador Sassá, 2019 será um ano bom para a construção civil. Somente as obras municipais devem gerar aproximadamente 4 mil empregos, diretos e indiretos. E agora para 2019, nós temos a obra que foi aprovada, obra do CMDU, obras que vão ser construídas do creche, colégio e outras unidades que estão construindo. O nosso aumento em geral entre emprego formal e carteira assinada em torno de quase 12 mil empregos. Em Manaus, o setor privado projeta o lançamento de 22 empreendimentos residenciais. Os canteiros de obras devem gerar outras 8 mil vagas. Um apartamento tradicional tem sala, cozinha, banheiro. Agora, imagina você comprar um empreendimento como este aqui, sem nenhuma divisória. Essa é uma das tendências para o ano de 2019, onde o cliente vai montar a sua casa de acordo com o perfil da família. O cliente tem a possibilidade de fazer a divisão conforme, for mais adequado para a família dele e a personalização é total do apartamento. Ele consegue fazer desde uma até uma planta como essa, é possível fazer seis suítes. O setor imobiliário comemora. Rodrigo Viegas mostra o apartamento funcional, em que a luz artificial pouco é usada. Varanda ampla, janelas grandes, ventilação natural pelos corredores. Para 2019, a previsão é de um mercado aquecido. A nossa parceria é justamente nesse sentido, buscar gerar mais emprego e ajudar a modificar a forma com que o consumidor final compra e se relaciona com o mercado imobiliário. Três palafitas desabaram no bairro do Candos, a poucos metros do local do incêndio ocorrido no dia 17. Por sorte, não houve feridos. O susto foi grande. Por sorte, as casas deram sinais que iam cair. Vimos estralar e eles que viram primeiro estralar e nós saímos de uma... Um já carregou as coisas, só que eu não carreguei minhas coisas, ficou tudo lá. Por volta de uma da madrugada, tudo veio abaixo. Foi preciso cortar a estrutura delas para outras casas não caírem também. Sete famílias moravam no local e agora estão desabrigadas. Essa é uma das 600 casas que pegaram fogo há 10 dias no Educandos. Ela fica a menos de um quilômetro onde, essa noite, houve o desabamento das três casas, aqui na área chamada Baixa da Égua, também no bairro de Educandos. Como você pode ver, olha, ali onde está essa telha é que elas ficavam. Toda a estrutura daqui está comprometida, inclusive, aqui onde nós estamos. Tudo isso aqui, a qualquer momento, segundo a Defesa Civil, pode desabar. São mais de 500 casas nessa outra área do bairro de Educandos. São palafitas com aproximadamente 10 metros de altura, todas com a estrutura comprometida. A gente está sendo acionada, já que se tornou no caso social. Está todo mundo sendo alojado aqui, casa de parente de amigos. E a gente vai... A Defesa Civil já foi feita aqui a nossa parte. E agora a gente está acionando essa imagem para que venha aqui atender o pessoal. As famílias também já foram cadastradas pela Secretaria de Assistência Social do município para receber a ajuda da prefeitura. E olha, dez dias depois do incêndio que destruiu cerca de 600 casas no bairro Educandos, a Defesa Civil do Estado começa a pagar hoje o auxílio de 900 reais às centenas de famílias afetadas pela tragédia. Nós vamos falar ao vivo com o Bruno Fosseca, que está na sede da Defesa Civil. Bom dia, Bruno. Como vai funcionar esse pagamento? Olá, muito bom dia, Gabriela. Olá, bom dia a você que acompanha o Boletim Tempo. Em Manaus, são 10 horas e 9 minutos. Falamos ao vivo aqui da Defesa Civil do Estado, aqui na Cachoeirinha, na Zona Sul de Manaus. Cerca de 84 famílias, Gabriela, inicialmente vão ser beneficiadas com o valor de 900 reais. Uma cota única que o governo do Estado está disponibilizando para essas 600 famílias aí, né, que estão desabrigadas. A gente vai conversar agora aqui com Hermógenes Rabelo, ele que é o secretário adjunto da Defesa Civil do Amazonas. Secretário, qual é a prioridade nesse momento? Bom dia. Bom dia. O objetivo maior desse atendimento assistencial é que as famílias atendam as primeiras necessidades delas, necessidades básicas, né, com esse valor. E, concomitantemente, nós estamos fazendo uma triagem para que somente as famílias que realmente estão necessitando desse atendimento, que vão ser atendidas por meio do cadastramento. Foi feito pela Prefeitura e agora aqui na Defesa Civil do Estado a gente está fazendo uma triagem justamente para neutralizar essas pessoas ou famílias que tentam, que não foram afetadas e que não recebem benefício. O benefício agora, inicialmente, serão aí para 84 famílias. E a partir de quando as outras famílias vão ser beneficiadas, secretário? É continuamente, tá? Conforme a triagem for dando ok, a gente vai entrar em contato com cada membro da família, com cada chefe de família para vir aqui receber o benefício. Destacar que não é somente esse benefício que o governo vai disponibilizar. Outros benefícios serão declarados pelo governador à época, né? Certo. As famílias são trazidas aqui para a Defesa Civil, aqui na Cachoeirinha, e são levadas até o banco para receber essa cota única? Exatamente. A gente entra em contato com a família para ela vir aqui, nós vamos acompanhá-la até o banco, o banco para ela receber o benefício e levá-la novamente para a sua residência. Então, muito obrigado pelas informações. Outras informações a gente confere logo daqui a pouquinho. Gabriela, no programa Agora. Volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Daqui a pouco, às 10h50, tem o programa da Comunidade, o Agora, e Márcia Lasmar já está no estúdio do programa. Bom dia, Márcia. Fala para a gente os destaques de hoje. Bom dia, Gabriela Moreno. Um ótimo dia para todo mundo que está acompanhando aqui o nosso Boletim em Tempo. Às 10h50, tem programa da Comunidade, e a gente vai trazer dois casos de abusos sexuais contra menores. Em um dos casos, o padrasto manteve três irmãs sendo molestadas na zona leste de Manaus. É um dos destaques que a gente vai trazer, de acordo com a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Infelizmente, esse caso triste de famílias, de familiares, que deveriam proteger, cuidar e simplesmente agrediram sexualmente essas crianças. As três irmãs, no caso. A gente vai trazer também que uma mulher foi encontrada morta no Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Ela estava aí em cima da cama, na casa onde ela morava, só com roupas íntimas e sofreu pelo menos seis golpes de faca pelo corpo. O principal suspeito desse óbito, dessa morte, é o namorado dela. É destaque que a gente também vai trazer durante o programa. E vamos trazer que uma dupla assaltou uma drogaria ontem à noite, na zona leste da cidade. Os bandidos levaram a renda do local e, claro, os pertences dos clientes. Esses são os destaques do nosso programa da Comunidade, dentre outros vamos trazer também destaques de Parintins, com o Tadeu de Souza. O programa da Comunidade começa às 10h50. Eu espero você. Gabriela. Obrigada, Márcia. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Não esqueça de nos acompanhar pelas nossas redes sociais, na página do Em Tempo, no Facebook e no YouTube, no arroba Instagram TV Em Tempo Online. Você também pode enviar sugestões de pautas através do nosso número. O número é 99207-0090. Um ótimo dia para você e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Legenda Adriana Zanotto